Aqui... Habilidades? Não, aqui Bravura Eles roubaram a lua Ele ainda está tentando evitar o Ragnarok Ou se preparando para ele Guerreando nesse reino para distrair os inimigos É Ou isso, eu acho Eu não vi qual É PFC PFC P Dá para mim em busca do F Do C Ela não ativa Não Não E está ali Onde vai estar? Que agora aumenta a minha vida Então é importante Não Será que do outro lado? Que aqui Entra um O outro lado é fechado, só aqui que é aberto E F Tem alguma coisa que tem barulho aqui Tem alguma coisa que tem barulho aqui Tem alguma coisa que tem barulho aqui E F Por que tem ele aqui? Olha lá Olha lá Sim Maximizando a vida Boa Boa Aqui tem barulho Não Não dá para ver nada Não dá para ver nada Vai ser pelo local que eu matei o O carinha O lobisomem Tô sentindo eles lá em cima Tô sentindo eles lá em cima Deve ser o covil deles Animado para conhecer Skow e Hatt? Eu ouvi as histórias que você contou Vai ser estranho ver eles ao vivo A lenda se encontra com a realidade No mínimo vai ser interessante Será que é o covil mesmo do Skow e Hatt? Olha que bonito Eu acho que estão dormindo Aí estão Os lendários Logos Celestiais Muito interessantes Eu não lembro Lembra do santuário deles? Eles só voltaram para o céu quando a lua voltou E depois perseguiram uma flecha pelo céu Certo É melhor a gente achar a lua E colocar de volta no lugar, né? Como se isso fosse uma coisa normal de se dizer Caramba, farta aqui Recupere a lua roubada Segundo o santuário de Skow e Hatt Conseguiram enfiar a lua dentro de uma caixa Se me lembro bem Mas não dizia para onde levaram a caixa Esse é o problema de usar uma profecia como mapa, não é? Não tem muitos detalhes Tem um acampamento de guerra aqui perto Com uma fortaleza para as riquezas deles Vamos lá primeiro Além do rio desvio e dos elfos Quem mais faz parte do exército do Freire? Não é bem um exército Mas o Pirker Já foi um soldado e um viajante Imagino que ele saiba usar aquela espada quebrada e imensa Eu acho que não Tem um agente que não quer matar a gente Isso é bom Tem que lembrar das plantas Eu esqueço de elas de vez em quando Ok Tem que iria lá Ok Tem que iria lá Vou č Figur Por favor Olha só Tem que iria lá Passar No Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa. Boa é que veio... Esse daqui, que eu ia inspecionar. Fúria. Novo inimigo. Correto. Vai, Frost. Faz sentido. Arte na parede. Tá, quero ver o que está escrito. Verdejante. Os Vanir reconhecem a mudança do reino que eles pertencem, mas escrever isso parece redundante. A beleza de Vanaheim fala por si só. Verdejante. Não acredito que não tem ninguém. Se esconderam. Nem todos os Vanir são guerreiros expedientes como a Freire. Os que sobreviveram à guerra acham mais fácil se esconder na selva e usar a natureza de escuro. Sério? Eu achei que era um... Carinha. Eu achei que era de Vanaheim. Talvez esteja lá. Hã? 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 Tá lá, vamos nós. Muito bom. Cadê? Ali? Não. Tá pra cá, velho. Será que eu não vejo, mas tem aquela passagem lá, a gente vai pra lá. A gente já veio aqui, não? Já aqui foi um dos combates. Fala, filhão. Como é que você tá, Rodrigo? Tô no Fifa City. Não disse? Fialfa! 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Se não bater o bom Se não bater o congelo fica difícil Pronto Viu? Eu não li, mas foi Você mandou e já veio aqui no meu consciente Eu não tenho lutado tanto com o machado Por isso Por isso que você viu Eu bati com a lança Com o Leviathan E voltei pra 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 Blade Volte para esse call Mas essa luta aqui que você falou Que era difícil, Rodrigo? Acho que não, né? Vou ter mais uma Ah, imaginei Porque não... Isso é... Difícil aquela partezinha ali Ai, cala a boca, Trios Meu Deus do céu Não é de chato Não tendo que lutar contra o Skull e com a Hachi Pode ir embora Não é de chato 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 e nem um lotezinho olha que filha da mãe e a bom me deu vida pelo menos isso e não mas e se fazendo isso tudo a gente tiver indo direto para o Ragnarok não tem nenhum jeito de evitar o destino e o seu destino meu Deus você daria as costas olha dá olha a vontade aqui ó e lembre o nosso acordo cadê a cadê a cerveja e a Rattin isso colo então que seja tá eles já sumiram só por ter aparecido a bússola daquele jeito previsível ai não estão ali é estranho não não Nossa, tá pronto pra pegar já, calma, lobinho, lobinho, e agora a gente solta a flecha. As cenas são muito fodas, velho, tem que reconhecer isso, bora, trilhos, meu deus, vontade de bater é do céu. Tchau. 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 Boa escolha, garoto. É um presente pra gente, uma forma de chamar eles quando a gente quiser. É um sinalizador? Tchau. 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 Tchau.